A minha alma estava longe dos caminhos de Deus Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu a Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Desde que Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu a Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu a Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Sua mão para mim Jesus estendeu Sua mão para mim E na tempestade eu posso sossegar Quando Ele estendeu Sua mão para mim